Vai cair Caiu Vai ficar preso, hein? E aí, cara de balão E aí? Pode ir, pode ir, vai ficar em mim E aí? E aí? E aí? Gira Gira Você gira Não consigo girar Você vai ter que girar Gira 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 Tchau! Pula bem alto! Bem alto! Pula! 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 Tá pulando muito baixinho! Você não consegue pular alto! Dá, pô! Consegue até lá em cima já? Já! Quando você era pequenininho você não conseguia! Eu conseguia até aqui! Já! Você é pequenininho? É! Pula! 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 Frague! 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 Consegue não, ainda não! Ué, tá pequenininho. Você também tá com a docinha. Ué, tá de cabeça pra baixo. Esse canto tá muito errado. De novo. Meu queridinho. E tem muito ar. E aí 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 Um outro. E aí Esse é uma girafa Vai dormir aí E dormiu, gente Morreu Morreu Correu Morreu Morreu O que é isso? Esse ficou legal. Consegue não, pô. É difícil. Abre os braços para você equilibrar. Abre os braços. Abre os braços. Abre os braços. Grelou 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 Vai de novo Grelou 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 Agora Descimba Descimba Pode abaixar Pode abaixar Tá pronto Tô gorduchinho Tô gorduchinho Tô gorduchinho Tô gorduchinho E o desafio da pedra Esse você consegue Esse você consegue Vai cair Barcai 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 Carnegou Cadê agarrou? Vá, furou! Vem, filho! Ó, cuidado, neném! Que neném? Saiu! Você dormiu um mês? Eu dormi muito! Que loucura, cara! Pronto! Que loucura! Você tá foda, gente! De novo! Não! Se abusa, favo! Você... Você ganha! Ele tá foda, gente! Que loucura! Que loucura! Você tá foda, gente! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.